Vamos falar de crossfit, falar de esporte, falar de crossfit aqui no canal, conteúdo da Star. Conteúdo legal pra vocês clicarem. Tem o plano Star junto com a Disney, conteúdo bom pra vocês clicarem na Star. Vou falar pra vocês que o serviço de streaming que eu clico mais é Star. Tem Netflix, tem Amazon, tem HBO, mas todo dia eu vou ali na Star. Procurar alguma coisa que tá rolando de esporte ao vivo. Mas hoje é crossfit, crossfit. Um esporte que não é muito divulgado, mas tá lá, tem no conteúdo da ESPN, dentro da Star. Fala aí, fanzinha, fala aí, fanzinha, eu sou o Lex. A gente fala bastante de esporte aqui, a gente tem um vídeo perdido. Tipo um bootleg das Olimpíadas que não saiu aqui no canal. Mas se você gosta de crossfit, você se inscreve aqui, febe aqui no canal. Compartilha esse vídeo de sofrência, vídeo de sofrência. Galera correndo e carregando peso. Compartilha esse vídeo de sofrência com teus amigos e aperta o sininho. Aperta o sininho pra saber quanto é. Novo campeonato mundial de crossfit. Eu quero ganhar os jogos e uma equipe também. Dica televisiva pra vocês, coisa boa pra vocês clicarem. A gente não fala só de filme, a gente não fala só de série aqui no canal. Você entra lá na Star, coloca na lupinha, coloca na lupinha. Coloca em esporte, não coloca nem em filme, nem coloca nem em série. Você vai esbarrar com Novo Crossfit Games, o campeonato mundial de crossfit. Vamos rolando, começou agora dia 3 de agosto, vai até o dia 7 de agosto. Hoje é dia 6, a gente assistiu o dia 5, assistimos o dia 6, as competições do dia 5, as competições do dia 6. Eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, sinceramente eu não sei quando esse vídeo vai pro ar. Mas o campeonato acaba agora no dia 7. Mas fica disponível lá na Star. Fica disponível, as reprises ficam disponíveis. Não por muito tempo. Isso irrita muito no serviço da... A gente queria o campeonato da NBA lá, que ficasse lá todo o campeonato da NBA. O campeonato da WNBA, que ainda tá rolando. Standard Cup, vai procurar Standard Cup, já não tem mais lá pra ver a Standard Cup. Os conteúdos esportivos não ficam muito tempo lá na Star. Então se você curte crossfit, gosta de ver o campeonato mundial de crossfit, que tá rolando lá em Madison, no escândalo. Procura logo lá, porque essas reprises somem dali. Tem no YouTube também, tem no YouTube. Dá pra procurar aqui no YouTube. É só digitar Crossfit Games. Estão passando ao vivo também. Eu acho que o conteúdo já fica lá há mais tempo. A gente gosta de falar de esporte, apesar de falar demais de filme e série pra vocês. Temos um vídeo das Olimpíadas, que ficou perdido. Bootleg, que a gente vai lançar há um tempo aqui. Mas esse campeonato de crossfit tá sendo bastante legal. A sofrência do pessoal. Os aparatos ali que eles estão usando. Os pesos que a galera tá levantando. Ficou bem interessante. Subir escada. Subida de escada. Lá em Madison, um escândalo. Um coraçãozão pesado na mão. Toda a filmagem da competição ficou bem interessante. Focando até o pessoal que chega no final. Subida da escadaria lá. A menina sofrendo com o coração pesado. Carregando ali a melhor parte da transmissão. A gente deveria tá falando de Sandman pra vocês. Que estreou esse final de semana na Netflix. Também na Star, que é o que a gente tá falando agora. Estreou o novo filme do Predador. Predadora caçada. Curando a índiazinha. Dentro da Star também. A gente prefere procurar esporte. Esporte ali dentro. O crossfit é um esporte bem interessante. Não é muito transmitido. Mas que vale a pena ser assistido. Todo o decorrer das transmissões é bastante longo. Dá pra você acompanhar. Dá pra deixar rolando ali. Bastante tempo. Até no tempo do seu treino. Tá na academia. Tá em casa. Tá treinando em casa. Tá treinando na academia. Coloca lá na Star. Coloca lá no YouTube. Dá pra assistir no YouTube também. Campeonato Mundial de Crossfit. No Bull Crossfit Games. Vai em Madison. Os cânceres. Tem os expoentes do esporte. Galera que manda bem no crossfit. Raleadas. Tá se dando bem nas competições. Magrinha. Essa menina é bem magrinha. O resto da galera é grandão. Essa menina é magrinha. Consegue levantar bastante peso. E por falar em galera grandona. Seu Rick Garardi australiano. Que o cara declarou o doping. O cara declarou que ele usa doping. O crossfit não tem muito essa coisa do doping não. A galera vai lá. Tiver uma galera bastante grandona. Não tem muito essa questão do doping. É mais a questão do desempenho. Uma coisa bastante interessante. A colhedora da competição. É a separação ali. Você tem a galera máster. A galera mais velha. A galera profissional. Tem adolescentes ali. Ou seja, todo aquele percorrer da competição. Aquela correria toda. Ela tem que fazer argot. Tem que carregar o armário ali no campo. Carregar um mochilão de coração pesado. Fazer argot. Correr dentro dessa transmissão. Você tem todas as faixas etárias ali. Eu acho bem legal assistir. Uma programação que toma bastante tempo. É bastante motivacional, né? Bem motivacional. Fica ali assistindo a galera carregando o pé. Correndo pra um lado e pro outro. E é bastante motivacional. Nos destaques também, Gabriela Migata. Essa garota que ganhou a competição na escadaria. Carregar o coração pesado lá pra cima da escadaria. Porém, a transmissão principal lá da ESPN focou até mais a última competidora que chegou lá no final. O público ali subindo a escada junto com ela. Eu particularmente, eu prefiro as competições de argola, as competições de peso. A galera carregando o armário ali. Nesse evento mundial agora, eu acho que colocaram mais corrida. Muito mais corrida. Bicicleta. Bastante trecho de bicicleta. Bastante trecho de corrida. Toma bastante tempo da transmissão. Eu prefiro muito mais a parte de peso. Maxon Miscan. Você é bonito? É bonito. É um rolezinho bonito ali. Várias filmagens de drone por cima da cidade ali. Cidadezinha linda. O campo de futebol americano. Onde tá rolando a competição principal? É bem interessante. É bem bacana o campo. Todos os aparatos ali. Os aparelhos. A galera deu uma modificada. Pintado de vermelho. Pintadão de rogue ali. Forma de coração. Forma de armário gigante. Que tem que rolar por cima do campo. Mais uma vez. Entra na Star. Vai na lupinha. Vai em esporte. Digita crossfit. Não tá. Não tá no destaque da Star. O filme do Predador novo tá no destaque da Star. Pular de uma coisa pra outra. Mas comenta aqui com a gente. Assistiu. Tá assistindo esse campeonato. Acaba agora no dia 7. Sei sinceramente quando esse vídeo vai sair. Mas as reprises ficam lá. Dá pra você assistir no YouTube. E eu acho que é bastante motivação. Principalmente pra galera que gosta de treinar. Ou assistir uma coisinha aqui. Antes de ir pra academia. Ou fica assistindo lá na academia. Dá pra ver no celular também. Assistir evento esportivo via streaming. É bom. É interessante né. Pode ver a reprisa. Ah tem um evento agora. E o evento é longo. Ah para agora. Assistir depois. Natação. Natação no crossfit. Tem partes engraçadas né. Beleza na verdade do crossfit. Mas que é a seguinte. Tem mais juiz do que atleta. Você olhar ali. Correndo pra um lado e pro outro. Galera levantando o pé. Subindo a argola. Carregando ao terra. Radando pra um lado e pro outro. Tendo que sair da piscina. Fazer puxada de dorsal. Correndo pra um lado e pro outro. Olhando naquilo tudo. Tem mais juiz do que atleta naquilo lá. Prova de piscina no crossfit. Travessar 25 metros. 25 metros. Olha pra outro. Ah vai 25 pra cá. 25 pra lá. Volta. Sai da piscina. Piscina linda né. Piscina linda que eles colocaram no campeonato. Sai da piscina. Puxada de dorsal. Puxada de dorsal. E dá defeito no aparelho. Dá defeito no aparelho meu amigo. Juiz lá pensando. Ah tá em trocar o aparelho. Traz o aparelho novo. Bota o pessoal pra nadar. Vai lá. Nada. Nada pra lá. Volta pra lá. Quando vocês voltarem. A gente já resolveu tudo. A beleza do crossfit é essa. Tem mais juiz do que atleta. Então dá resolver o aparelho. Quebrou. Caiu. O peso não sei. Faz o seguinte. Corre. Corre. Vai pra lá. Quando voltar. Tá tudo resolvido aqui. Campeonato de crossfit. Gente bonita. Sofrendo ali. Correndo pra um lado e pro outro. E levantando peso. Se inscreve aqui no canal. Aperta o sininho pra receber notificações. Gosta de dicas televisivas. Que não seja só filmes e séries. Conversa aqui com a gente. Gosta de dicas de treino. Quer saber umas dicas de treino. Quer saber quanto que eu vou correr. Quanto que eu vou levantar de peso. Tá precisando de uma série nova. Você se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com teus amigos. Aperta o sininho. A gente tem sempre vídeo novo de filmes, séries, eventos esportivos. Crossfit, NBA, Baseball. As coisas que eles colocam lá na Insta. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.